Fala pessoal, tá começando mais um Reblu Divina Lata E hoje nós temos um convidado aqui super bacana Um cara que foi difícil trazer aqui Até que enfim, né? Mas esse cara foi difícil Mas a gente conseguiu trazer ele aqui, Fábio Moreno Fala meu amigo Fábio Moreno Tamo junto Tudo bem? Tudo jóia Muito obrigado pela presença Obrigado a você A sua presença abrilhanta esse programa Aí você me deixa até emocionado assim Ficou até uma coisa meio esquisita Ficou, né? Melhor a gente parar, né? Bom Fábio Moreno Mas é verdade, cara Falar pra você, né? Faz, né Fábio? Nunca dá Agora dá Porque agora também Não, mas se você for analisar Graças a Deus Porque você estava trabalhando bastante nesses finais de semana, né? Que eu tava te chamando E fazendo bastante shows Então, poxa Inclusive eu quero parabenizar você Andei vendo alguns vídeos seus com o Rick Marcel Rick Marcel, ó Ó, meu amigo, ó Obrigado, Rick Ó, esse cara aqui Conheço você A gente tocou junto Um abraço pra você Eu sei que você está assistindo esse vídeo Não tá não Tá não Ele não assiste, né? Não, mexe, ele tá assim Tá assim, ele fez Ele faz uma postagem por ano Ele faz uma postagem por ano no Facebook É igual o show do Roberto Carlos É Uma vez por ano Beleza, Fabião Fabião, fala um pouquinho pra gente Você É... É... Que é cantor Que é um artista aqui da comunidade brasileira Tem se apresentado aí Nos eventos brasileiros, né? Conta rapidamente aí um pouco sobre a sua história Como que você iniciou esses trabalhos Você já era cantor no Brasil? Já, já Já tinha começado, né? Eu comecei a cantar desde os 5 anos, na verdade, né? Música da Nica Costa Ah, é, não sei se você lembra Rapaz, não é que não é da época, hein? É, a chave que já cantava em inglês, né? Mas tudo bem Aí Vieram Começava a cantar, né? Meus pais O chuveiro Escola Churrasco Churrasco Daí Vai indo, vai indo, vai indo Banda de escola, né? Daí Convite na noite Ah, vamos trabalhar Vamos Aí Aí muda a conversa Vamos trabalhar Ah Aí surgiu alguma coisa mais profissional, né? É, que você tem que se dedicar Se esforçar, tal, né? Aí Em isso eu trabalhava ainda Na OAB, né? Na Ordem dos Advogados do Brasil Lá de Campo Grande Daí É Como é a autarquia, né? Saiu a presidência, sai todo mundo Hum Então Falei assim, agora, né? Na busca não tem dinheiro Foi pra faculdade Aí Foi, tá? Vou trancar a faculdade Vou pro Japão Bora Aí você veio com aquele sonho Aquela coisa de trabalhar mesmo Aquela coisa mesmo, né? Qualquer É Brasileiro que vem pra cá Isso Juntar uma grana Esse era o seu objetivo Quando você veio aqui Aí chegando aqui Em 98 Em 98? Em 98 Puxa vida, hein? E eu pensando que eu Que eu sou experiente de Japão Coitado de mim Ah, mas é A experiência vem com Com o que você tá vivendo, né? Tem umas coisas que você vai vivendo aqui Realmente Eu sou bastante experiente mesmo É, então Mas E aí E como que foi a sua inserção Nesse mundo da música De se apresentar Nas casas noturnas Então Eu peguei Mas acabou aqui, cara Quando eu cheguei Tinha muitos músicos bons A galera Realmente top mesmo, né? Então A galera que Me deu uma maior força Assim De De começar mesmo Pegar instrumento E tal Não só cantava Porque eu só cantava, né? Ah, você só cantava? Isso Então E como eu já tava começando A mexer com samba lá Aí eu entrei No Nova Urbana Ah, sei Tocando no Nova Urbana Faz tempo, hein? Faz Nossa Época ótima Que você pegava A cada seis meses Você pegava uma Uma banda Inclusive Viam músicos do Brasil Só do Brasil Também, né? Só do Brasil Então Era uma casa Show de bola Que A cada A cada noite, né? Você aprendia muito Com os músicos Que estavam tocando lá E nisso A gente começou A formar outras bandas Mas De uma maneira consciente, né? Trabalhando mesmo No repertório Fazendo laboratório Essas coisas, né? Então Isso foi legal Isso foi dando Mais ponte Pra gente fazer outros trabalhos, né? E Foi Começando, né? O assunto Já vai interromper você Já É uma pergunta Ele vai perguntar Olha, gente Já tá no gatilho Já tô queimando a pergunta dele Já tá no gatilho Já tá no gatilho Então Mas aí Agora Me fala um pouco Qual que é o seu estilo? Se você fosse definir O Fábio Moreno Cantor Você se definiria como? Qual o seu estilo musical? MPB Samba Samba Pagode Funk Funk Axé Não Funk Eu sei que não é Mas qual que é o seu estilo? O legal De você aprender música É que você pode formar o seu perfil Entendeu? Ou você pode ser cantor sertanejo Né? Depende muito Depende de muita coisa Depende do Do seu perfil mesmo Depende da produção que você pega O produtor Na verdade É o produtor que define isso, né? Que ele saca você O artista Ele é o artista Entendeu? Ele tem que brilhar Ele tem que estar ali Entendeu? Ele não pode mexer com Ah, será que Ah, talvez Não, não pode pensar isso Ele tem que executar o negócio Né? Ele tem que estar Meio que direcionado Para executar aquilo Isso Depois que ele tiver uma pegada Que tiver Entendeu? Legal Aí sim Ele vai poder Ficar assim Agora eu vou fazer isso aqui Fazer um qualquer Ah, tá Ou seja Quando você atingir um certo patamar Até de independência Musical Você já pode começar A escolher aquilo Que mais te agrada Isso Ah, entendi Mas olha Eu vou te fazer uma pergunta agora Bom, você toca vários estilos Sertanejo É isso? Sertanejo O que mais? MPB Pop rock Você canta Estou entrando no samba agora Você canta até músicas em inglês também Também No estilo pop rock Onde vem um vídeo seu no Face lá Isso For non-blond Non-blond É isso, né? Estava fazendo um cover Muito bacana Lá com o Rick, né? Se eu fosse te perguntar Qual seria, por exemplo Como que está A cena musical A cena musical Da comunidade brasileira Aqui no Japão Se eu tirasse uma fotografia Dessa cena musical Que nós temos agora Como que você definiria Essa cena musical? Você acha que está bacana? Que está legal? O que está vindo lá do Brasil É isso aí mesmo? São bons artistas? É isso que o povo quer? É isso que a gente precisa? Musicalmente falando Como que você definiria A cena musical Brasileira Da comunidade brasileira Aqui no Japão? Eu, inclusive Eu já fiz essa pergunta Pessoal Para outros músicos Que vieram aqui Para o Binho Fizemos uma entrevista Com o Binho Tecladista Fizemos uma entrevista Com a Paula Oshima Qual que é a sua opinião Em relação a isso, Fábio? Você que é músico Que mexe com isso? Olha, para te responder Essa pergunta Eu tenho que te explicar Rapidamente O que a gente estava conversando Sobre essa chegada Em 98 Tinha um nível musical Muito bom Então A partir daí A conversa muda também Com os músicos Então Quando você chega Você fala para o músico E ele te saca Ele acha você legal Ele não fala Nossa, você está pronto Ele fala Cara Estuda que você vai ficar bom Entendeu? O que não é atualmente Você está no karaokê Aí Amigos Pessoas que te querem bem Chega e fala para você Cara Você é demais Aí você fica Meio até que iludido Então a pessoa Que não está preparada Para ouvir aquilo Ela já acha que está Por cima da carne seca Aí o que acontece Voltando rapidamente Replicando Tá, 98 Era aquilo lá Era muito músico bom Veio a crise 2008 Acabou Você pode ver aqui Casas noturnas fecharam Abrir e fechar Abrir e fecharam Mas ficava um bom tempo E com Público diminuiu Público diminuiu Depois de 2008 Então o que acontece O serviço também cai Então as casas Elas tem que continuar Rodando Nós vamos continuar Rodando Entendeu E na verdade Quem define tudo É o público Não importa Se é bom Se é ruim Se é Entendeu Queira ou não Você tem que ter Aquela Você tem que ter A parte financeira Entrando Exatamente Como é que vai ser Trabalho com música Mas o que acontece Depois Depois dessa crise Cara Muita gente Músicos foram embora Bons foram embora E vieram Não vieram Outras pessoas A trabalhar Com a noite Com tudo Então Talvez Falta de preparo Elas querem muito fazer A noite Querem Mas Falta de preparo Então Não tinha material Então Essa história De playback Também Começou a entrar Você usa playback Usei Eu uso playback Mas você prefere Tocar com banda Não Prefiro não É Com banda Na verdade Música ao vivo É com banda É com banda É você tocando Mas eu já vi você Com playback Já Fazendo apresentação Eu apresento Com playback Sim Porque nem sempre Dá pra você Ter uma banda Mas aí Eu tenho que explicar Isso As casas Elas não Elas na verdade Elas O dono de casa Ele trabalha Com o nome Ele não trabalha Assim Ele quer que o público Vale Ele quer oferecer Um bom serviço Mas ele trabalha Com o nome Ele trabalha Paga aluguel Trabalha Entendeu Um monte Um monte De coisa Em cargos Então não dá Pra ele Fazer tudo Ao mesmo tempo Ele pode Fazer a longo prazo Mas aí Talvez acomoda Entendeu Acomoda Esse é o ponto Eu tenho uma parte Até falar pra você É o que acontece Esses artistas Novos Que estão vindo Que a gente Às vezes A gente conversa Muito Eu converso muito Com eles Com cada um Com os que fazem Playback Com os donos de casa A gente conversa muito Né Então Com que faz Playback O que eu posso falar Que estude Que faça Se você quer ser um grande artista Tem que estudar Que aprenda pelo menos Tocar um instrumento Né Pelo menos Porque você Você quer independência Você pode compor Uma música Entendeu Atualmente Você está estudando Você já estudou Estou estudando Estou estudando Estou estudando Pra chegar num nível Que eu estou querendo alcançar Tem que estudar Muito Né Todo dia Não é Brincadeira não Não é a cada 15 dias Quando você Quando você Fazer um trabalho Quando você Já está ensaiando Você já está Atrapalhando Entendeu Você já está Atrapalhando Você já está Ali no seu Você está Trabalhando Você não está De bobeira Ali Não é um hobby Aquilo Quando você faz Playback É hobby É um hobby Que você está Ali Você está Legal Deu Mas não tem Prepara nenhum Você pode Dormir Ouvindo a música E acordar Você já está Com ela Na cabeça Dirigindo Entendeu Mas quando você Verdade Que esse O Henrique A gente está Fazendo Agora Cara É complicado Ele mora Em Miequim Eu moro Aqui na Agóia Né A gente faz Horários Diferentes Então Fica difícil Encontrar Se ele não Tem uma Musicalidade Boa Né E eu Também Não estou Aprendendo Ali Com ele Cara Não rola Nada Então É isso Que as pessoas Porque ele já está Num nível Bem avançado Muito É demais Fica muito Mas então Se não tem Essa 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 Sincronia Não rola Nada Né E as pessoas O público Não entende Isso Também não tem Ele tem que ir lá E curtir É o que faz Aqui É diferente Do Brasil No Brasil Você curte De segunda A segunda Aqui você só Tem um sábado E olha lá Né Então o público É carente O público Vai mesmo Se tem uma coisa Um barulho Ali ele não sabe Nem o que é Mas ele vai Mas uma vez eu estava Conversando com um músico Um músico já de longa data Que está aqui no Japão Ele é músico profissional Ele só vive disso E ele falou assim E ele falou assim Que o nível Até dos próprios artistas Tem os artistas E os artistas Ele falou desse jeito Para mim Eu não estou querendo Minimizar ninguém Tá bom Fábio Mas ele falou Dessa forma para mim Ele disse que Muitas vezes O próprio culpado São os donos Das casas noturnas Isso mesmo Porque ele falou assim Se você não tem gatilho Né Se você não tem Não quer Agulha Né No gatilho Então você não abre Não abre uma casa Se você não tem condição De pagar um músico Da forma como ele deve receber Então Você não tem condição De ter uma casa noturna Onde você escreve lá Bar do Zé Music Bar Né Porque você vê que tem Music Bar Para tudo quanto é lado aí E depois você Você acaba Você vai lá E você vê que De Music Não tem lá Muitas coisas Né Quer dizer É só muito nome Ele falou desse jeito Né Eu fiquei assim Ah eu Não sei se eu concordo Com você ou não Mas eu vou refletir Naquilo que você falou Né Não sei se você Cara eu penso Eu penso Tem que pensar De todos os lados Entendeu Então para você chegar Num Terminado Ponto Ponto G Do problema Você tem que Você tem que pensar De todos os lados Né Você tem que pensar No dom de casa Você tem que pensar No Primeira coisa Não se pensa No público Né Se pensa No público Sim Né Porque O cara Tem que pagar As contas dele Entendeu Então se ele tem Uma oportunidade Ali Aos interesses Aos interesses Por exemplo Me interessa É Se eu começar A saqueia Eu acho que eu vou usar Um playback Um exemplo Né Playback me custa tanto Banda me custa muito Muito mais Mas a qualidade é maior Não é Qualito um Sem comentários Né Mas o que eu volto Eu falo para você O público vai Mesmo sendo Ele quer Ele quer Não Entender Ele quer participar Ele quer estar lá Ele quer estar lá Não importa o que seja Ah vai ter uma baladinha Isso Ele quer Vou lá Entendeu Vou curtir Ainda mais Se o nome dele aparece no Fly É lindo de nossa E o dono de bar Sabendo disso Né Não vai investir tanto Talvez Não vai investir numa banda Não precisa Na cabeça dele Não precisa E aí o que acaba acontecendo No geral A gente vê uma certa Queda de qualidade Eu falei A bala na agulha Agulha no gatito Na verdade é Bala na agulha Bala na agulha Quer dizer Ele está Todo mundo dando risada Ele estava fazendo as perguntas Conversando com o Fábio ali Pensando Eu falei Isso Isso E ele E ele E ele E ele esperando que eu corrija Ele me corrija Pelo amor de Deus E ele é assim né Você não vai me corrigir não É bala na agulha Mas é interessante Isso Isso Que esse rapaz Falou Que esse músico Falou pra mim Ele falou assim Se você Ele já é um cara Mais radical E outro Muito experiente Na música Mas não pode falar No Brasil No Brasil O povo é assim No Brasil Se você Se você não é bom Se você não faz uma Ó Pra licença Não pode ir no palco Tá Por favor Né Faz Vai pra casa Nem Entendeu Vai estudar Vai estudar Entendeu Mas não sabe não Entendeu O Brasil é assim É No Brasil Não só no Brasil O Brasil É sangue dos olhos Entendeu Só que a gente Tá lidando Com comunidade Né Que a gente Não fala Nem a gente Não vê Com a comunidade Inclusive Que diminuiu Isso A gente vive Em grupos Na verdade Então É Muito pequena Você pode ver Não tem crítica Nenhuma Nada A nada Você pode Em qualquer Mídia Você não vê Crítica Todo mundo É bom Todo mundo É bom Mas é bom Pra todo mundo Assim Entendeu É bom Pra todo mundo Assim Entendeu Pra mim É bom Pra você É bom Pra todo mundo É bom Ninguém Afeta Ninguém Tá ótimo Fica Fábio Já que você Falou De todo mundo Ser bom Né Todo mundo Ser bom É Você já Tocou lá No Brasil Andei Alguma vez Já te chamaram Alguma vez Já tocou lá Já Só que Na festa De Nagoya Ah De Nagoya Mas ele Em Tóquio Não Não E você Participou De um Concurso Que foi Promovido Por uma Mídia Uma mídia Muito Famosa Né E você Não passou No concurso Rapaz O que foi Ele sabe O que aconteceu Você é um cara bom Não Então Mas Cara Eu vou te falar Como que pode No fundo No fundo Isso não importa Tanto Importa O que você vai tirar Daquilo O seu ponto De vista Isso Entendeu Porque se fosse Eu já ia estar chutando O pau da barraca Certo Aí que tá Não tô brincando Não Eu não sou assim Não Eu não sou assim É uma grande experiência Cara Sabe por quê Você foi lá participar Do concurso Certo Aí você não passou Só que teve lá Uma banda Que passou Que inclusive Já tinha tocado Umas outras oportunidades Né Mas cara Aí eu Pensei assim Poxa Eu acho que o Fábio Moreno Merecia Essa oportunidade A gente conversou muito Sobre isso Lá naquele mesmo dia Tal Aconteceu Tudo Mas eu falo Você fica magoado Fica magoado Cara Na hora Você fica Você ficou Na hora Você fica Você sabe Você tinha A condição De fazer Tal Mas depois Você reflete Né De tudo Que aconteceu Você tem que tirar As coisas boas Ali Sai muita coisa Boa dali Entendeu Então não é É Um concurso Que você vai pra lá Porque você vai pra lá Mas Se tivesse alguma divulgação O seu trabalho Seria muito importante Entendeu Mas Fica tudo na mesma Isso Esse é um ponto Interessante Que a gente pode até Conversar sobre isso O artista Ele vai lá Ele preenche Uma grade Né Do evento Ele proporciona Ele proporciona Diversão Para as pessoas Que estão lá Só que depois Depois do evento É Obrigado Tá Tchau É mais ou menos assim Mas Eu tô errado Será que eu tô sendo muito Tem a questão do interesse Tem a questão do interesse O pensamento de um O pensamento de outro Entendeu Às vezes eles pensam assim Que é legal assim Entendeu O prevento dele Entendeu E acham que Que vai ser importante divulgar Mas eles talvez Eles não conhecem A realidade Nossa Que a gente vive Das casas noturnas aqui E que é importante Que fosse dado Uma continuidade Na divulgação Do trabalho de vocês Eu acho que todas as bandas As bandas também Quisessem fazer um trabalho Entendeu Ali Peraí Eu vou Gravar uma música Vamos Vamos O que a gente vai fazer Você toca legal Você toca bem Você sabe gravar Você é música de estúdio Não é Então a gente vai chamar Uma música de estúdio Para gravar E a gente faz o show Vamos fazer assim Entendeu Você tem que pensar De vários aspectos Então mas você não acha Que as bandas Acabam aceitando assim Ah Tipo assim Ah vem aqui Porque você vai divulgar O seu trabalho E aí as vezes A pessoa vai até Por exemplo Tóquio É longe O cara gasta Grana com isso Para chegar lá Tocar 40 minutos 40 minutinhos E depois Ah obrigado Valeu Outra coisa Eu vou falar Não existe uma continuidade Saber Vamos Eu sou mídia Eu tenho o poder De dar uma força Para essa banda Para esses caras Que vieram aqui Que são lá de Aite Que são lá de Xoca Pô os caras vieram aqui em Tóquio Vamos levantar esses caras Não existe isso Mas eu falo Você concorda Da mesma forma Que o público se acomoda Quem está fazendo também Tem que se profissionalizar E não se acomodar Porque quem está tocando Eles também trabalham em fábrica Ganham dinheiro Então as vezes Eles não estão preocupados Em chegar no fim de semana Ou estudar Ou em fazer um show Cobrar Porque eles trabalham Uma semana inteira Entendeu Ele tem o salário dele lá É Já está lá Entendeu Então para ele Música é um hobby Você falou para mim Que você estava produzindo Um trabalho autoral Um trabalho próprio Fala um pouquinho desse trabalho Como que é Você vai gravar CD Isso Vai divulgar E se você puder Dar uma palinha Para nós Pode ser Da sua música autoral Então fala um pouquinho Aí depois no final Pessoal Fábio Moreno Dando uma palinha Aí das suas músicas De uma música Escolhe uma música E dá uma palinha Para a gente ouvir Beleza Então na verdade Eu já acompanho Faz algum tempo Eu tenho as mesmas coisas E qual é o estilo musical? Sertanejo? Sertanejo Sertanejo Mas não o universitário Não é o universitário Mas também tem A gente mexe um pouquinho Um pouquinho De tudo Porque Eu falo Fala universitário Mas é É uma coisa mais moderna 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 É mídia mesmo Não tem nada De sertanejo Vamos dizer Entra novos instrumentos Então é uma coisa Vira rock Vira Vira meio pó Cara É legal Uma coisa Porque quem curte mais sertanejo Não acha legal Não vai achar legal Não tem como Entrar na cabeça Que ele está muito No No Tonic Chinoco No Pô Pena branca Muito bom Entendeu São coisas boas São coisas de raiz Entendeu Que tem que ser cultivado Mas o trabalho Nesse novo Que está fazendo Também Tem que ser abraçado Também Talvez não Como o sertanejo É Talvez Poderia ser um outro estilo Mas são músculos Cara Músculos muito bons Estão fazendo esse trabalho Então tem que se dar Se dar valor também Talvez Eles quiseram usar o sertanejo Para se popularizar Uma coisa mediática É como o funk Usaram aquilo lá Como o funk Nome de funk Mas não tem nada a ver É o funk americano Não é O funk que vem lá Dos Estados Unidos É o James Brown Não tem absolutamente nada a ver Com o Carioca Que a gente Nada a ver Nada a ver Deve ser abolido Deve ser outro nome Tem coisa muito legal De tudo Tem coisa legal E tem coisa ruim Só que coisa ruim Às vezes Vende Alguém compra aquilo lá Você entendeu Alguém está comprando Se está lá Alguém compra Eu acho que é o próprio público Que no final Ele vai acabar Meio que direcionando Qual que é o caminho Que a indústria da música É só o público que faz isso Mas o público Vai tomar Cara É tudo feito para o público O público compra ali Se está passando uma coisa Na televisão É porque alguém está assistindo É Nem o público compra aquilo lá É E a gente agradece então Grande Fábio Moreno Obrigado pela sua presença A gente agradece É isso aí Afosta um recadinho Para a galera Opa Faça de sua Daquela câmera A sua casa Beleza Beleza Olha ali Nas aquelas lentes ali Faca no dente Essa é a lente da verdade Mas assim você Assim você me deixa Um cabulado Não mas pode Manda ver Para a galera Quero Falar aí Que a gente está Com um trabalho novo Lá Eu e o Rick Marcel Grande guitarrista E Todo primeiro e terceiro Sábado do mês A gente vai estar No Tertúlia De Comac Né Lá E Para a galera Poder prescindir a gente Se puder A gente agradece muito De coração Beleza E Para as pessoas Que estão iniciando Também Eu aconselho muito Só tem um Só tem um caminho Se você quer chegar Onde você quer É estudar Né Se você não estudar Realmente Você não vai chegar A lugar nenhum Né Sem Você não vai Você vai estacionar Em um certo ponto Que alguém queira Que você fique E você vai ficar Por ali mesmo Então se você quiser Ter uma independência musical Tem que estudar Beleza? Então vamos Opa Valeu Fábio Obrigado pela entrevista Valeu Eu conto as horas Pra poder te ver Faço de tudo Faço de tudo Pra não te esquecer E assim Vou enfrentando os perigos Me sinto Me sinto leve Estando em suas mãos E com seus beijos Tiro os pés do chão Só assim Meus dias fazem sentido Pode ser que não seja Pra sempre É tão difícil Viver um grande amor E isso é mais um motivo Pra ser feliz Seja como for Te amo Só quero curtir você Sentir o teu sabor Te amo Espero ouvir tua voz Em mais uma de amor Te amo Só quero curtir você Sentir o teu sabor Te amo Espero ouvir tua voz Em mais uma de amor